Gestores municipais têm até amanhã para informarem os resultados do programa Bolsa Família na Saúde. O registro mostra o acesso das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza à rede de atenção básica. Os dados devem ser incluídos no sistema DataSus do Ministério da Saúde. Atualmente 11 milhões e 600 mil famílias do Bolsa Família são acompanhadas em todo o país. Entre as condições para receber o benefício estão fazer o acompanhamento médico das crianças e manter atualizado o calendário de vacinas dos pequenos com menos de 7 anos de idade.